Oi pessoal, aqui quem se fala é Elf, a mais um vídeo de Super Mario, não, Mario Super Sassaga, é só isso. E vamos aqui, né? E vamos lá, né? Eu tô suando aqui, né? Suando pra caraca, mas é isso, a gente joga suando porque a gente sua suando, nem é isso, mi mi mi. Morreu, 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 os joelhos de feitos morreu. Morreu, level 7, level 7, vou aumentar SKP, 2, beleza, tiro em 2, kkkkk, atar, ah velho, agora sei lá o Mario, não? Toma! Flute! Vai no linde! Ai velho quase! Ai velho errei! Ai velho quase! O rei! 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 Vamos aumentar esses playpoints? Por que não? 2! Nice! Agora deixa eu passar por que... O rei! O rei! O rei! O rei! O rei! O rei! ра... Aaaaaaa! O rei! Aaaa� ta mano. Vai ser difícil! Já entendi. Pera ai! O cê pega? A 所以! O que é isso? O que é isso? Eu amo! Passei. Monson e Shrump. O que que tem aqui? Não sei. Olhada no telescópio. Tá, ali, ah, ali pode ser o castelo do feijão, né? Nossa, que deserto. Que todo mundo morreu. Ali a floresta, parece uma floresta. E ali parece um aleoporto. Tô com fãs agora. Vamos dar uma salvada. Mas, bom galera, é isso que eu mostrei com vocês. E tchau. Fui. Tô brincando. Eu não vou só, não vou atirar aqui de mão. Eu vou ficar aqui e continuar. É galera, eu tô com o maior calor aqui do inferno. E meu Deus. Tô com o maior calor, cara. Eu tô com muito calor. Eita peura. Bom. O que vocês chutaram? O que vocês chutaram? Essa é realmente uma pedra rala. Um bloco de horror. Mas se você chutar lá, na montanha vai ter um livro. Que é uma pedra, mas se você não me derrubar. Ai, eu vou ter o meu nome. Eu vou ter o meu nome. Meu nome é Babadão. Ai, esse é Babadão lá. Oh, baby. O que aconteceu é que o príncipe péssimo foi raptado, né? Já foi raptado, já foi. Mas agora tem um ovo que apareceu. E ele tá chocando. Que ele é muito raro Mas ele é um ovo Mas somente Eu tô feliz com o ovo Caraca, ele tá chocando Eita, piura O bloco de Rungu foi pra onde? Quero ir na casa do velho Ai, ele chocou Agora virou ovo maluco Nossa Labadu foi lá pro clito Meu Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Blast attack Splash block Eita Caraca Impossível de chefe Toma Meu Deus Entendi o padrão dele Tá, o padrão dele é fácil Opa Acho que é patitrice Ovo, hein Rolstone Ah, filha da mãe Só pra chegar mais perto Ai Ai, caraca Ai, bosta Isso ficou grande Isso ficou grande Vamos dar cogumelo Só pra não encerrar Mindy Ai Mário Ai Caraca, velho Esse bicho Esse bicho é rápido Esse bicho é rápido Eu estou muito ferrado Cartoso Ui Ui Ah, velho Caraca, é muito rápido Tudo Hum Ai Tem Codemilão Oh, yeah Tá, peraí No lead No Mário Errou No lead No Mário O que é difícil É esse Ah, velho Eu errei Eu errei Porque eu não sei Tá, Luiz Shut up O Paulo está com o chefão É difícil, cara Cara, eu estou sentindo Que o Mário vai morrer Mas tem que ser pura sorte O lead Mário Ah, morreu Dá um one up pra ele Por favor Cara, que horrível Esse chef Meu primo Acabou, né Vai, de truoso Isso E aí ficou grande Caraca Caraca, velho Seu bichão Meio É mesmo Uh Pou Pou Não entendi nada Vai Uh Tá, peraí Eita Pura Cara, é muito rápido Esse advent Não, peraí Será que dá pra destruir o ovo? Dá pra destruir o ovo, cara Dá pra destruir o ovo, cara É, cara Pula um dos do mundo junto Morreu Morreu Super cogumelo Morreu Seu filho da mãe Que, 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 que Que, 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 que Vocês dois caras de bigode Inacreditável Esse é o príncipe Bradley O que aconteceu com você? Sei lá Que, 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 que Foi um suposto de um acidente Onde que Seu almoço Está sendo sedento Sobre uma secreta missão Encontrado com a crença E faz fio Nessa montanha Mas Foram tarde demais E me transformaram Em uma coisa Estúpida e horrível Com esse ovo Ô A voz da precisa bich Hum Sozei Desculpe Mas cabababá, mas bababá, bababá, bibibim, bibimim, não sei o que ele tá falando. Agora ele tem que encontrar a claqueta. Mas você vem de a rainha dos feijões no castelo de feijão. E sobe descendo uma montanha. O claqueta vai dar o próximo alvo que vai ser no castelo de feijão. Eita. Mas vou atrasar para isso. Deixa eu ver, o que é isso aí? Ah, é como se fosse uma identificação, né? Sim, essa é a rosa perfeitamente verde. Use essa rosa para ter permissão de entrar no castelo de feijão. A boca. Agora eu vou voltar à minha missão. Nós vamos de novo. João Luís. Eu vou voltar à minha missão. Bababum, não sei se eu vou voltar à minha missão. Perfeito. Mas antes, vamos conversar com aqueles irmãos de martelo. Não, irmãos de cabeça de martelo. Agora, aí sim. Tá aqui, né? Não entra, não? Ah, entra. Hum, garoto. Vocês dois estão exatos para um certo tempo. Porque a Rony Block, ele caiu na... 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 Quando mesmo? Nossa, tá muito forte de falar. Pera aí. Na cachoeira. Lógico, eu trouxe para cá, né? Agora eu vou fazer um martelo. Pã, 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 pã. Aê! Boa! Go, esse é um grande martelo. Usa os dois martelos Dá o pau Tá bom, cala a boca Deixa eu usar o martelo Você pegou martelo Use a ação de som do martelo Agora pressione o R para selecionar martelo E pressione o R para selecionar martelo Ação que o cara faz que o A é o solo action E o outro é o B Tá, lembre-se Ok Vamos lembrar E esse martelo quebra rochas É, quebra rochas Olha isso Olha isso Ó Batendo mal viu Ficou puto Agora o Luigi Hora de jogar no Luigi Mech countries New úcar bats Combat ata Atreve Final On A Data An Point Cont Tá, vamo lá. Onde que é isso desde aí mesmo? Eu não sei. Ah, a gente ia bater naquela pedra. Naquela pedra lá, peraí, fica aqui. Fica bater naquela pedra. Não, não é que não. É aquela pedra, sabe, que a gente precisava do martelo pra rebater aquela rocha. E eu tô com calor infernal do caramba, mano. Sério, eu tô falando isso mesmo porque tá com muito calor. Sério, eu não tô suportando calor mais, sério. É... Não, não é que não, velho. Eu esqueci onde que fica. Esqueço aqui. Ah, não dá pra rebater, né? Ah, dá pra rebater isso aqui, hein? Ah, não dá, né? Não dá, né? É... Fazer o quê? Moção. Moção! São os cogumelos que você tem que você mesmo pegar. Eu não me lembro onde que mais que eu tenho que ir, mano. É impossível. Isso, meu velho. A cara tá me suando já. Eu vou encontrar essa rocha, hein? Mas, bom galera, é isso que eu mostrei pra vocês. É isso aí. É mais um vídeo de... Mario & Superstar Sunker. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui a esse vídeo. Então, tchau e fui. Eu vou ficando por aqui. E tomara que tenham curtido esse vídeo maravilhoso. E é isso. Tchau. Fui.